Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura de Tapes, será realizado nesta sexta-feira, 15 de dezembro, o pagamento do 13º salário para os servidores, aposentados, fundo previdenciário, pensionistas e funcionários do Hospital Nossa Senhora do Carmo. De acordo com a Secretaria da Fazenda, ao todo serão necessários mais de R$ 720 mil para contemplar o pagamento. Em julho deste ano, 40% do 13º salário já havia sido depositado, sendo 60% restantes pagos nesta sexta-feira.